Lógico que pensar em militarizar toda a educação do país, eu acho que não é por aí, mas seria muito legal que alguns aspectos da formação militar, como esses que você citou, de valorizar o mérito, de valorizar os esportes, se isso fosse levado para a educação pública, principalmente, porque educação muda vidas. Educação muda vidas. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil, você pode ser filho de qualquer pessoa, você pode morar em uma casinha bem humilde e você pode ser alguém na vida, mudar a sua vida através da educação. Educação é tudo. Eu acho que é o que a gente muda, às vezes, até... Tem lixo na rua, a gente muda através da educação. Tem muitos crimes, a gente muda através da educação. Então, eu acho que isso é muito importante, isso de valorizar o aluno, porque muita gente leva a vida escolar como um peso, uma coisa ruim, porque não é valorizado. E eu acho que isso também é uma dica durante os seus estudos para o concurso. Valoriza as tuas pequenas coisas. Valoriza tu conseguir acordar às seis e meia da manhã para estudar. Porque pode ser pequeno, mas vai de cada coisinha, tu vai construindo, sabe? Então, a gente valorizar também o que a gente faz, o que a gente conquista, ajuda muito a gente se sentir motivado. E esse painel dos quadros, a minha mãe fez para mim, para eu me motivar mesmo. De olhar e ver, tu foi bem, tu vai conseguir. Então, eu acho que é isso, se motivar a cada dia. Show, show de bola. E uma coisa interessante é que, depois que a gente tem uma pequena vitória, a próxima vitória fica mais fácil. E isso vira um ciclo virtuoso, e não um ciclo ruim, né? Você começa a se acostumar a ser uma pessoa que está ali sempre batalhando. Os esportes têm essa função muito na vida, porque, como atleta, você não vai ganhar todos os jogos, você não vai ganhar todas as competições. Eu sempre falo sobre a importância de praticar atividade física na adolescência, o jovem na adolescência. Isso foi muito importante para mim. Pelo visto, foi muito importante para a Camila também, né? Como que o esporte foi importante para você no seu desenvolvimento, Camila, no colégio militar? O que é que te ajudou? Eu acho que uma das principais coisas foi eu tinha que estudar e eu tinha que jogar, tinha que treinar. Então, muita gente... Você jogava o quê? Vôlei. Vôlei. Não sou tão alta, mas jogava vôlei. Depois eu fiquei só na recepção, delivery mesmo. Muito legal. Mas eu acho que isso de conciliar as coisas, porque eu vi a gente, depois que eu saí do colégio militar, no outro cláudio que eu fui, que às vezes tinha aula uma vez de tarde e no outro dia já tinha prova. E as pessoas ficavam de esperar, ai, eu vou ter que ficar de tarde no colégio, amanhã eu tenho prova, em que momento eu vou estudar. E eu acho que isso de estudar, estudar no colégio militar e fazer esporte ao mesmo tempo lá também, e eu fazia num clube na minha cidade também, isso me ajudou a me organizar no tempo. Quando tem pouco tempo, tu tem que se organizar para aproveitar aquele tempo ao máximo. Então eu acho que isso também do esporte me ajudou. Porque às vezes tinha competição que a gente ficava o final de semana inteiro viajando, no outro dia tinha prova quando voltava. Então tinha que se organizar. Acho que se desorganizar antes, planejar as coisas, também o esporte me ajudou. E isso também de conhecer outras pessoas, de ter outro contato, de conhecer outras realidades, respeitar outros tipos de pessoas. Porque às vezes está em um quadro, tu não se entende muito bem com alguém, tu tem que respeitar. Eu acho que isso também o esporte te ensina bastante. E tem uma coisa que talvez você não saiba ainda, mas você vai saber quando você for militar. É essa questão da comunicação. Até o pessoal estava falando aqui que você se comunica muito bem. Isso é uma ferramenta sensacional na vida como um todo e na carreira militar também. Porque você como oficial, você vai estar falando com o seu subordinado, com os seus pares, com os seus superiores hierárquicos. E a comunicação verbal é importantíssima. Você não vai só se comunicar por papel. Você vai comandar a tropa e os esportes te auxiliam nisso. Principalmente o esporte coletivo. Então, você que é tímido, tímida, você que não sabe muito se comunicar com as pessoas, você que tem vergonha o tempo todo, começa a praticar uma atividade física, um esporte coletivo. Vence esse medo que você tem. Ah, eu não quero, eu não quero. Vence esse medo. Quebra essa barreira. Aqui vai te ajudar muito. É muito importante isso. Você já teve essa experiência no colégio militar, né, Camila? Isso. E eu fiz teatro também, quando eu era bem pequena, uns 38 anos. Me ajudou bastante também. Pô, muito legal.